Mais uma luta chegando, fiquei um tempinho sem lutar, já tava na vontade de lutar, pedindo luta. Acabou que só me tacaram pra julho, acho que tava com alguma coisa pra aparecer em março, abril, acabou que não apareceu. Tô bem, me sentindo bem pra caramba, numa ótima forma, acho que evoluí muito fisicamente, tô mais forte, mais seco. A técnica também, trabalhei muito, melhorou a parte técnica, então tô feliz aí de estar lutando mais uma vez, mais ansioso, querendo lutar logo, bater logo esse peso e vambora. Todo mundo que vai assistir pode esperar um durinho mais confiante, assim, mais maduro. Acho que eu aprendi muito na minha última derrota, peguei um cara muito duro, acho que um cara que tem chance de ganhar um monte de top 10 ali, um cara muito duro e acho que foi uma experiência que eu aprendi muito, assim, até me controlar mais, eu acho que eu coloquei muita pressão em mim naquela luta e hoje eu tô vindo um pouco mais aliviado, assim, um pouco mais leve, mais feliz, mais tranquilo pra lutar e eu pretendo mostrar tudo isso, mostrar que eu tô um cara mais maduro, cada luta eu tenho evoluído mais, a cada camp eu tenho evoluído muito mais e eu quero mostrar essa minha evolução técnica, minha evolução como pessoa, um lutador mais maduro, mais completo a cada luta e quem tiver de olho quinta-feira aí vai ver um cara cada vez mais experiente aí buscando, tentando buscar a perfeição. Eu tive uma experiência curiosa que eu fui dar um, eu dei um, logo depois dessa minha luta no UFC de São Paulo, eu dei um tour de seminário na Europa de Jiu-Jitsu e o primeiro lugar que eu fui foi pra Polônia, então eu fiquei dois dias na cidade de Gadzinski e depois eu fui pra outra cidade, fiquei mais dois dias também, Groszny, se eu não me engano, e eu dei um seminário num dia, no outro dia era um treino, na outra cidade a mesma coisa, fiz um seminário, no dia do treino o Lucas, esse meu oponente, ele foi lá no treino e acabou que eu nem sabia que ele era do UFC e tal e foi um treinão, então eu mostrei posição e tal, aqui sem, e eu dei um rola com muita, tinha muita gente, então eu dei, é um rola curto assim de quatro, cinco minutos, mas são dez rola, quinze rola, muito treino. Então, depois que eu treinei com muita gente, o pessoal ia falar, aquele cara que você rolou e tal, ele é lutador do UFC também, eu falei, ah, quem? E eu lembro que ele não tinha um inglês assim, falava bem polonês assim, um inglês bem, mais ou menos, então a gente trocou ideia bem rápida, ah, você luta peso leve, ah, eu também, tá, acabei de lutar, assisti sua luta, mas um cara bacana, tranquilo, a gente rolou, lembro, não lembro como é que foi o rola, até queria lembrar, mas foi muito rola, se eu soubesse antes que ele era do UFC, eu já ia meio que dar uma estudada, mas acabou que eu nem lembro, e foi isso, acabou que eu já conheço ele, sei que ele é um cara duro, o que eu estudei, ele é um cara que gosta de pôr pressão, gosta de pôr o jogo dele, é um cara meio que com a mesma qualidade que a minha, é um cara mais do jiu-jitsu, é um cara que tem muita finalização, tem pouco nocaute, tem, acho que um nocaute, um TKO, mas a maioria é por finalização, então, tem uma luta na decisão, tem duas lutas a mais do que eu, também vem de derrota no UFC, então, acho que vai ser uma luta que os dois estão querendo, meio que mostrar trabalho ali pro UFC, pro Joe Silva, na organização, então, vai ser uma luta que ele está buscando a vitória, e eu também, o que eu falei, os dois estão famintos pela vitória, e na hora ali, quem for mais inteligente, quem tiver mais faminto ali, vai ganhar a luta. Legenda Adriana Zanotto